Gente, agora nós vamos falar de um outro fato inusitado. Uma ema apareceu na pista do aeroporto aqui de Três Lagoas. O animal silvestre estava colocando em risco a própria vida e também poderia causar um acidente com as pequenas aeronaves que pousam no aeroporto. O repórter Isael Espíndola, ele conta pra gente agora como que o animal foi capturado aqui no aeroporto de Três Lagoas. É comum, na verdade, a gente vê algumas emas ali nas imediações do aeroporto de Três Lagoas e esta ema foi capturada nessa semana. O Isael conta pra gente como foi. Quem vê esta cena de uma ema sendo posta em liberdade nem imagina onde ela foi capturada. O animal silvestre é da espécie réia americana, ema, e foi capturada no último domingo dentro do aeroporto de Três Lagoas. Vale lembrar que o aeroporto de Três Lagoas fica bem próximo de uma área de reserva ambiental, o que favorece o surgimento de animais silvestres na pista de decolagem e também de pouso. A ema foi capturada no último domingo, depois que os funcionários do aeroporto acionaram a Polícia Militar Ambiental. Os policiais tiveram que montar uma estratégia para capturar o animal silvestre, por isso se ele fugisse e corresse, poderia alcançar 60 km por hora. E foi bem naquele cerco que os policiais militares ambientais conseguiram capturar a ema. Depois do passeio, a ema foi cercada no alambrado, entrou na caixa, foi salva e devolvida para seu habitat natural. Tchau!